Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito de trazer aqui pro canal, que é um vídeo que vocês podem me conhecer mais. Eu sempre gosto de botar uma caixinha de perguntinhas lá no meu Instagram, então se vocês não me seguem lá, corre pra me seguir lá que tem o Maiores Oficial, tá? E o Mai Reserva 2, onde eu faço minha slime. Então vocês me mandam perguntas, eu mando curiosidade de vocês e a gente fica assim, linda dela, batendo papo aqui. Mas antes de comentar esse vídeo, gente, deixa o like, que é muito importante. E se inscreve aqui no canal, gente. Vem fazer parte dessa família, tá clicando cada dia a mais, tá bom? Roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Ei, meu povo, deixa eu me instalar aqui. Lembrando, se eu não mandar beijo, não é porque eu não esqueci, tá? É porque é pergunta da mesma pessoa, porque eu tô um pouco flopada lá no Instagram. Então as pessoas às vezes mandam duas perguntas e eu vou responder, ah, se medo, tá tudo bem. Vamos pra primeira aqui, foi a Aline Araújo. Beijo, Aline. Você não tem medo, perdi a pergunta. Você não tem medo de fazer muita conta, tipo casa, terreno. Eu sou igual, eu compro na fé. Aline, então... Eu faço muita dívida, eu não vou negar. Porém, por enquanto tá dando certo, a gente tá conseguindo pagar. Tá? Na fé do Senhor, bota a segura na mão de Deus e vai, entendeu? Mas, enfim... Não vou nem comentar porque eu sou uma pessoa que eu sou... Eu sou às vezes descontrolada em certas coisas. Tipo que eu tô pagando terreno, agora eu vou pagar o carro. Tô pagando a parcela do celular. Pagando o aluguel, luz, internet, água. E ainda tem que fazer... Como é que fala? Despenso pra casa. É, a gente faz umas loucuras, né? Mas a gente bota aí na mão de Deus e vai dar tudo certo. Vai dar pra pagar. Vamos lá. Jussi, Jussi Queiroz. Beijo. O que fazer quando pega mensagem da ex no celular do marido? Dá o troco ou termina? Gente, vai depender muito, gente. Vai depender do estilo de conversa que eles estão tendo. Se caso tiver filho, vai ter que conversar mesmo. É, mas depende. Como é que você... Enfim, eu sou do tipo que dou o troco. Mas eu primeiro quero saber o que eles estão conversando. Se tiver alguma coisa pagada. Se tiver alguma coisa faltando. Que não tá se encaixando. Aí eu dou o troco. Eu não termino. Termino em, tipo assim, extrema traição, sabe? Marcando. Ou falando, nossa, amor, a noite foi ótima. Aí a gente termina. Mas eu tô primeiro. Vamos lá. Esther Moraes. Beijo. Mãe, conta detalhes do parto dos gêmeos. Gente, o parto dos gêmeos foi tranquilo, né? Assim. Pra mim foi tranquilo. Todas as minhas cesáreas foram tranquilas. Não senti dor depois. Foi bom. Não senti, né? Não senti dor depois. É, foi muito rápido. Eu tive eles com 36 semanas e 5 dias. Né? É, só porque eu tava com a tensão alta, né? Eles estavam com medo de acontecer alguma pré-eclampus, essas coisas. Mas eu também tinha andado muito nesse dia. Então, a culpa foi minha de eu ter parido eles nesse dia. Porque eles estavam marcados pro dia 27 de fevereiro. E eles nasceram dia 14 de fevereiro. Porque eu não paro quieta, não sossego meu facho. Eu gostava de ficar andando, perambulando, né, amor? Eu não tinha esse negócio de ficar, ai, tô grata, vou ficar parada. Não. Eu era elétrica, gente. Então, por causa disso. Como está sendo a experiência com o carro? Melhorou pra sair? Eu acho que é pra sair, gente. Eu não consigo ler a mensagem toda, né? Então, eu acho que tá salvando bastante. Assim, quando tá chovendo, levar as crianças pra escola, parece que vem buscar eles pra levar pra escola. Não gasto com Uber, né? Deixa eu ver. Pra ir no terreno, a gente tá conseguindo ir por dentro, mas a gente tá conseguindo ir, né? No mercado. No mercado. Então, sim, tá salvando bastante. E, lógico, quando a gente pagar o documento que tá atrasado, a gente vai dar um rolê na praia, né? Um rolê nos lugares diferentes. Agora, a gente não pode estar andando com o carro, né? A gente vai, também, pedindo pra Deus livrar todos os caminhos das blitzes. Pretende alugar a casa no Rio? Bruna Micaela. Beijo, Bruna. Cara, agora, não. Talvez, quando eu construí-la, deixar ela... Também nem sei se eu vou também. Deixar ela do jeito que eu quero, né? Construir sala, cozinha, dois quartos, banheiro. Deixar ela com o muro, toda a murada, portão. Talvez eu alugue, mas talvez não. Então, vamos ver até lá, tá? Posso mudar de ideia. Porque eu quero ter um lugar que eu posso sair, tipo, ah, passa as férias de julho, passa as férias de dezembro, janeiro. Parece que ele fica o mês inteiro em casa. Então, eu posso ficar lá também. Mas se eu alugar, eu não vou poder ficar lá. E eu também não posso ir pra minha mãe, porque eu não falo pra ela. Vamos, por enquanto eu tô pensando em alugar, não. Deixa lá com a minha irmã. O que achou da mudança pra São Paulo? Era o que esperava? Olha, pra falar a verdade, tá sendo mais do que eu esperava, né? A gente tá conseguindo coisas que lá no Rio a gente não tava conseguindo. A gente tava totalmente parado. Estilo carro. O carro foi uma, tipo, uma benção de Deus. Você dá a entrada de mil reais aonde você vai arranjar um lugar. Que dá a entrada de mil, você parcela o carro, assim. Lá no Rio não tava tendo essas condições. Agora a gente tá com o carrinho, tá com a casa aí imobiliada. Não é nossa? Não é nossa. Porém, tem sala, quarto, cozinha. A gente pode... Brigou, um vai pra sala, o outro vai pro quarto. Então, lá no Rio a gente tava todo mundo num cômodo só. Então, a gente brigava, a gente ficava olhando pra cara do outro. Ih, não dava muito certo, não. Mas tá sendo até mais que eu esperava. Tô trazendo mais conteúdos pra vocês. Tentando, pelo menos, né? Vamos lá. Hanna Jean, mas sonha em se casar? Se sim, como seria a cerimônia dos sonhos, gente? A realidade é que eu sempre quis casar de vermelho. Sempre, sempre. Então, eu acho que eu não conseguiria casar de vermelho na igreja. Então, eu acho que eu casaria em salão, entendeu? Eu sempre pensei... Nunca pensei de casar de branco. Não que eu não ache bonito, gente. Eu acho a coisa mais linda. Mas eu tenho um negócio dentro de mim que eu amo vermelho. Sabe? Aquele de vestido apertado, assim. Parece uma sereia, assim, de vermelho. Nossa, eu vou ficar a coisa mais fina, amor, amor. Ih, meu amor. Eu tô aqui, ó. Dormindo aqui, em pé. Como seria se eu casar meus sonhos, amor? Não casando. Bia, quanto vocês pagam no aluguel nesta casa? A gente paga 550 reais. A gente paga barato. Eu não sei se a mensagem aí foi verdadeira, né? Eu vou aumentar pra 60. Será que não? Porque foi muito certinho, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pra próxima. Francine, quanto tempo está casada? Pelos empurrões com a barriga tolicana, né? O coisinha com o corpo de mamãe. A gente tá seis anos. Seis anos casada. Pelos trancos e barrancos. A gente tá indo, né, amor? Que me fala. O quê? Pelo grito, pelo berro. Pelo grito, pelo berro. Teu bumbum já levou febre. Mas a gente tá indo, gente. Tá bem... A gente tá numa paz até, É, ativamente, a gente tá bem romântico de um com o outro, né, amor? Parece que tá dando mais cavalada, ultimamente. Em vez de eu, tá dando cavalada. É o péssimo, até tô certo. Me aches da minha. Não sei se é assim que se fala. Beijo. Eu mandei beijo pra Francine, se não beijou. Dei, manda de novo. Beijo. Tá todo mundo beijado, tá, gente? Sinta-se beijadas. Já chorou escondida pra não demonstrar fraqueza, quando, na verdade, só queria alguém por perto. Beijo, minha dona. Mano, eu sou uma manteiga derretida. Eu sou uma manteiga derretida. Querendo ou não, eu sou do nível que eu sou forte, ao mesmo tempo, eu, na TPM, eu sou uma pessoa muito chonona. Você não chorou dessa vez? É, né? Mas eu costumo chorar muito, gente. Tipo, ver filme romântico, chorar. Então, cara... Filma assim, esqueci. Quê? Você chorou assim ontem. Chorei ontem? Eu acho que eu chorei, não lembro. Olha que eu tenho estresse em você. Ah, é, ontem as crianças me deu tanto estresse, gente, que pra não brigar com elas, eu começo a chorar. Tava na água chorando. Eu tava fazendo arroz chorando, gente. Foi minhas lágrimas ali, ó, de crocodila. Eu senti o arroz bem sagadinho, é que eu trabalho. Gil Azevedo, você sente saudade do passado? Você sinto do que mais sente falta de quando eu ficava em casa, acordava de manhã, assistia meu desenho pra escola. é que eu acabei de me sentir. Onde você se passava na fome? Onde você? Onde você? O passado passei a qualquer passado. Quando eu era criança, eu adorava. Você não tinha trabalho, você não tinha contas, você não tinha nada, gente. Você só tinha que estudar, e mesmo assim, eu ia na luta, ele reclamava. Queria crescer, queria fazer 18, e ela tem meu carro, minha casa. Alguém começa a contar pra essas crianças que tá difícil. As coisas tão caras, gente. Logo na minha vez de aprender a dirigir, a casa ainda tá chegando a 8 reais. Vamos lá. Ana Luíza, eu acho que é Ana Luíza. Você pretende ter mais filhos numa menininha? Gente, eu não vou negar que era o meu sonho. Sim, era o meu sonho ter uma menina, né amor? Era o sonho seu também, né amor? Só que aí depois a gente percebe, né, que a gente não tem paciência mais com a criança. O Rayan e o Richie, ele conseguiu tirar toda essa vontade que eu tinha de gravidar mais uma vez. Ele tirou, gente. Eu acho que é isso, depois que você vira pai de gêmeos, você não quer mais. Esgotou. Eu achei, eu achei que eu ainda fosse ter uma menininha. Não importa se fosse adotada, não tem problema, é mais de qualquer jeito. Porém, o Rayan é Richard. Acabou com a minha... Porque eles estão numa fase muito difícil, muito complicada. Muita birra, muita jogação de respondão, então isso acaba desanimando. E assim, quando um tá estressado, respondão, tudo tá calmo. Quando o outro tá calmo, o outro mais respondão. Aí sabe, eu... Não tem, não tem aquele comentinho dos dois tá no equilíbrio, entendeu? Pra me dar um pouquinho de paz, não tá. Tá assim, só joguem, entendeu? Jessica Milani, beijo. Como ter controle emocional pra ser uma vlogueira? Muito difícil, gente. Cara, por isso que eu, olha, quando alguém fala que eu quero ser youtuber, rebotril, gadernal, eu tenho que tomar tudo isso, sempre. Porque... E joga vodka depois. porque é muita gente, né? Como tem gente que gosta de você, tem muita gente que não gosta de você, tem muita gente que torce por você, tem outras que joga todo o lucubaca que puder em você, inveja, às vezes, do que a gente não tem. Tipo, eu não tenho nada, mas você pode ter certeza que sente inveja da felicidade, eu sempre levo esse sorriso, eu posso estar na... Mas eu sempre tô com sorriso no rosto, tentando passar uma energia positiva pra vocês. De vez em quando, eu mando ir pra casa do... Eu mando, gente, eu sou um ser humano como qualquer outro, eu fico nervosa, tenho momentos de TPM, então se eu não gostar do que a pessoa fala, eu mando mesmo, eu tô nem aí, foi feito pra mandar e se eu quiser ir, vá, entendeu? É basicamente isso, gostou de mim, gostou, se não gostou, eu só lamento. Deita na BR que passa. Vamos pra Ana Paula, Pai, mas você tem vontade de ter mais filha? Ah, acabei de responder, né? Que não, não nenhum. Mãe, como você e o Pé se fazem pra namorar perto das crianças ou ignora? Então, gente, agora a gente tem vários cômodos, Vários não, né? Tem o quarto, tem a cozinha, tem a cozinha que não, tem a sala, tem a sofazinha, tem a cozinha e tem o banheiro que é lá fora, meu amor. A varanda, não posso falar que na varanda vai rolar alguma coisa e agora tem um carro. Tá ligado? Na varanda não pode rolar uma coisa porque é aberta, sabe? Não é que nas varandas fechadas. Estrela é o carro, né? Estrela é o carro, né? Então, hoje não é só no mato, não tem raça. Ai, Jesus. Jéssica Ruotolo, não sei se é assim que fala, beijo. Como está a casa no Rio de Janeiro? Eu espero que vocês tudo bem. Eu não pergunto as coisas da minha irmã, só deixa ela se virar. Eu sei que eu tenho que me virar em metade das coisas, né? Mas eu faço o que eu posso de longe, gente. Stephanie Melo, teu esposo tem outro filho? Lembro de vocês ter falado. Te adoro. Beijo, Stephanie. Então, peço que você tem outro filho, né, de 14, de 13 anos. 13? De 13 anos, com o primeiro relacionamento, né? A mãe dele já é, já está no céu, virou estrelinha. Porém, eles não têm muito contato. O quê? Não têm muito contato, muito convívio, não teve desde que eles deram bebê e acabou crescendo assim, gente. Eles lá, pede isso aqui. Às vezes eles tentam se falar, mas não é a mesma coisa, né, amor? Não, ele não... Não criou, gente. Não criou. Não pegou aquela... Não pegou aquela... Não pegou aquela... Não pegou, gente. Deixa eu comprar. Essa janela está se mexendo sozinha. Então é isso, gente. Essas foram perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. Não esquece de deixar seu like. Seu like ajuda bastante aqui no canal, tá, gente? E não esquece de me seguir no Instagram. E comenta aí com os vídeos que vocês querem assistir aqui no canal, porque eu quero trazer bastante conteúdo, né, pra essa semana, umas coisas diferentes, a gente, tá, gente? Beijinhos. Comenta um coraçãozinho, só pra me saber que vocês assistiram até aqui, tá bom? Que não? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.